A L-carnitina é um suplemento muito conhecido para ajudar na queima de gordura, mas de fato ela funciona? Bom, nesse vídeo eu vou mandar a real sobre a L-carnitina, então solta a vinheta. Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Santos, sou farmacêutico e tem esse canal aqui que é recheado de informações sobre dieta, treino, suplementação, entre outras coisas do mundo fit. Bom, o vídeo de hoje é sobre L-carnitina, se ela de fato ajuda ou não ajuda na queima de gordura. Então, mas antes de eu começar o vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar seu like que ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Bom, sem mais enrolar, vou começar aqui o vídeo com vocês. Glória! Para começar esse vídeo, eu tenho que explicar um pouquinho da fisiologia rapidamente da carnitina. Para que ela serve no nosso corpo? Bom, a carnitina é sintetizada no fígado e nos rins a partir de dois aminoácidos essenciais, que é a lisina e a metionina. A gente também pode obter a carnitina através da dieta, principalmente da carne vermelha. Então, por isso que a carnitina carrega esse nome de carnitina, porque é abundante aí nas carnes. Outros alimentos como abacates e vários produtos lácteos também são fontes aí boas de carnitina. E qual que é a principal função da carnitina? É transferir ácidos graxos através da membrana mitocondrial para que esses ácidos graxos, essa gordura, seja oxidada e vire fonte de energia. Bom, nada mais é, então, trocando em miúdos, não falando aqui de uma maneira muito complicada, a carnitina é um transportador de gordura. Então, ela sim está envolvida no processo de queima de gordura, aumentar ali os níveis de energia, reduzir fadiga muscular, entre outras coisas. Então, por ela ter essa capacidade, essa característica de facilitar o transporte de gordura dentro da mitocôndria, que é onde a gente vai fazer essa conversão toda energética, tem-se essa ideia, né, que se suplementar mais carnitina, obter maiores concentrações no sangue de carnitina, a gente iria ter maior transporte de gordura e, consequentemente, mais queima de gordura e acelerar todo o processo de perda de peso. Isso aí, esse processo também ajudaria a poupar um pouco do glicogênio e ter um pouco mais de energia para ter treinos mais intensos. Bom, na verdade, o que acontece é que, na teoria, né, é uma coisa, agora a prática é outra. Dando uma olhada na literatura, nas evidências científicas da carnitina, a gente encontra que isso não acontece. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A suplementação é capaz, sim, de aumentar os níveis séricos de carnitina, mas esse transporte de gordura aumentado para conseguir queimar mais gordura não acontece na prática. Então, estudos com pessoas treinadas, destreinadas, obesas e bem nutridas não provou que a carnitina tem efeito na gordura. Então, se você quer emagrecer, a carnitina é um suplemento dispensável. Conselho que você não gaste tanto aí o seu dinheiro, né, seu rico dinheiro de suplementação com a carnitina. É um suplemento que, né, ele é fraco na hora de a gente ver resultado. Então, e por que que isso acontece, né? Por conta da dieta. Realmente, né, pessoas que ingerem, tem a ingesta aí de mais ou menos um grama de proteína por quilo, em teoria não precisam fazer a suplementação de carnitina, elas já têm estoques suficientes aí de carnitina. Então, para você que faz um cutting utilizando dois gramas de proteína por quilo, ou até três gramas, que é bem normal a gente ver isso, né, nas dietas, não precisa, é totalmente dispensável aí a carnitina. Então, o que que... Mas, então, assim, ela é totalmente inútil, a gente já vai chegar lá. A carnitina, ela vai ser útil para as pessoas que têm deficiência. Mais uma vez, comprovando que em suplementação, né, a gente precisa saber se você tem deficiência de um mineral, ou seja, um nutriente, para saber se realmente vai fazer efeito, para saber se realmente você vai precisar. Então, quais pessoas precisam de L-carnitina? Pessoas que fazem hemodiálise, que têm problema renal, mulheres que estão amamentando, pessoas que estão em quadro severo de restrição calórica, que não é o caso de quem está fazendo uma dieta para cutting, para melhorar a estética corporal. Então, temos outras opções de termogênicos melhores aí que a carnitina, como a própria cafeína, entre outras coisas, né, o iombina, que também pode ajudar bastante aí na queima de gordura, se você souber utilizar esses recursos. Como eu falei, carnitina não é totalmente inútil. A gente tem alguns estudos aí que comprovam, ou são indicativos de resultados positivos, para condições cardíacas, para melhora cognitiva, mas aí não é bem a L-carnitina, é a L-acetilcarnitina, que é uma outra forma de carnitina, mas essa que a gente conhece, que está lá na loja de suplementos e tal, ela não é tão eficaz. Então, eu colocaria ela lá embaixo, né, no grau de prioridade dos suplementos aí, para queima de gordura. Galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo informativo um pouquinho mais rápido. E é isso aí. No próximo vídeo eu vou ter um comunicado para dar para vocês, bem legal, bem importante, coisas novas aí vão estar acontecendo no canal em breve. Fechado? Até o próximo vídeo e valeu, obrigado.